Pai, 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 No calor do volkman Chegem, chegem, chegem de piranha querendo me dar Chegem, chegem, chegem de piranha querendo me dar Chegem, chegem, chegem de piranha querendo me dar Chegem, chegem de piranha querendo me dar Urubu GN representa Pil 나�ra é uma organização Vai, 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 vai Deixa o tamborzão rolar O colo do Vukimar Urube J.G.A. é de é presença Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui, senta no colo do Focimão Cheio de piranha querendo me dar 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 O G.L. representa O G.L. representa Banco de mão, dá pra ela Cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha querendo me dar